Bem galera, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é como fazer um abajur. Eu não sei se eu já falei sobre esse abajur aqui, esse é uma águia, foi o tempo que eu comprei essa águia quando estava no quartel. É um tronco de uma madeira que um artista pegou, natural, de queimado, que não é tinta, olha, eu achei bem legal. E aqui pessoal, não é colado não, na própria madeira, olha aqui, deixa para vocês verem aqui. E aqui é uma águia, e eu só sei que no quartel da gente, a gente tem lá um ditado que diz, se não tens o olhar de uma águia, a rapidez de um raio e a coragem de um leão para trás, não és digno de pertencer ao furacão da cavalaria, que é o 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Então pessoal, aqui eu tinha aqui uma lâmpadazinha há muito tempo aí, e ela quebrou, não funciona mais, esse negócio aqui não funciona, vamos ver se eu coloco um novo fio, ver se funciona, e aqui não funciona, daí as coisas antigas de dois pinos quadrados, o tempo que o mundo era quadrado, que nem numa tomada de hoje ele entra, você vai conseguir ligar. Então vamos tentar aqui a gente resolver aqui esse problema. Então vamos lá. Olha pessoal, aqui é a minha extensão, e essa tomada antiga, ela não liga aqui, entendeu? Não liga, não dá para ligar, nem entra aqui, certo? Vamos substituir agora. Aqui no sofá pessoal, mas a gente vai fazer aqui tranquilo, está com esse vídeo tranquilo, viu? Pedei um lado. Pedei um outro lado. Não sei para que serve isso aqui, mas a gente guarda, né? De repente alguém tem uma tomada, aquela tomada antiga na parede ainda, mas serve. Nada se perde, tudo se transforma. O chaco que deu foi essa de fenda, pessoal. Parafusar estranho. Aqui é o seguinte, aqui a gente folga assim para cima. Eu gosto de fazer, essa tomada aqui é muito chata de você, de você ligar ela. Você tem que fazer assim para trás, olha. Fazer isso aqui para o fio passar, depois você empurra. Essa é mais difícil para uma mulher fazer, está entendendo, galera? Olha, tem que empurrar essa parte aqui, olha, yes. A gente trabalha com muito amor e carinho, mas pessoal, dê o like aí, meta o dedo aí. Dê o like, compartilhe nosso canal, Deus abençoe, viu? Dê o like aí, pessoal. Nos ajudem. É tão antigo, mas que é minha avó. Né, mãe? Atenção aqui, galera, porque aqui, olha. Aqui ele está dizendo que está ligado aqui, olha. Vou fechar para ter cuidado. Aqui está ligado. Vamos ver se o bicho vai ligar mesmo. Se não ligar, está com defeito. Ligou, pessoal? Ligou. Agora aqui é o seguinte, você ligou aqui, aquele bocal está com defeito lá. Agora, aqui, depois de uma hora de trabalho, olha aqui, olha. Dá para ver aí? Acende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Um pouquinho assim, pessoal, mais baixo e o outro mais alto. Né, pessoal? Para poder melhorar, né? E aqui, vamos deixar só um somente, pessoal, viu? Vamos eliminar essa bagunça aqui. Agora aqui está bem feitinho, pessoal, viu? Vou isolar logo uma aqui, pessoal. Tudo na vida tem que ser feito com muito amor e carinho. Agora, você dobrou aqui. Esse fio não está para cá, você leva para lá, olha. Para aqui. E vamos ver, olha. Aí vai ficar assim, olha. Aí, essa emenda está para cima e o outro está para baixo. Então, aqui, você não tem perigo de você sofrer choque. Porque as emendas, você tem que sempre deixar uma emenda, uma embaixo e a outra em cima. Esse fio está lá embaixo e esse outro está mais em cima aqui, olha. Certo? Como se fosse assim, olha. Nunca deixe igual aos nossos dedos, olha. Esse fio maior pega lá embaixo e o menor pega aqui em cima, olha. Tem que ficar assim, para não se encontrar as duas emendas. Então, você tem que ter essa lógica somente. Tá, galera? É muito bom você fazer as coisas em casa. Tem mulheres aí, que eu admiro muitas mulheres, que fazem trabalhos de abajur. Diga, como a sua irmã? Eu quero homenagear as mulheres trabalhadeiras. Mulheres que são pedreiras. A minha irmã, ela emassa casa. A minha irmã, ela pinta casa, faz tudo. Não paga pintor. O esposo fez uma casa e foi a véia que pintou. Não foi, mãe? A véia? Pintou, passou massa corrida. Massa corrida. Pintou a laje. Pintou a laje, pintou tudo. A laje, pintou. E agora, passando agora, era coisa nas portas. Vernizão nas portas. Então, galera, olha aqui. Aquilo é uma besta. Aquilo é uma besta. Aqui, eu vou passar aqui uma ficazinha aqui. Porque as emendas... Ficava cheio de dinheiro para entrar para aposentar do Banco do Brasil. As emendas, elas... Estão desencontradas. Eu posso deixar assim. E agora, pessoal, vamos testar aqui agora. Como é que está o nosso lustre? Como vai ficar o nosso lustre? O nosso abajur? Vamos testar. Olha, pessoal. Olha. Olha, galera. Olha. Desligou? E ligou. Manhã, não tem a luzinha vermelha, não? Só tinha verde, só. Eu não sei. É boa a luzinha vermelha, né? Vermelha é para o cabaré. Que é isso, manhinha? É. Ave Maria? É, sim. Vixe. Eu vejo o povo lá na minha cidade dizendo que é... Ave Maria. Deus me livre, na hora dessa. Jesus. Jesus. Tem piedade de nós. Galera, agora aqui é o seguinte, ó. Tem que arranjar o meio aqui, pessoal. Para deixar essa luzinha aqui, ó. Deixar aqui, ó. Para quando eu acender de noite, ela não pode descer muito. Então, eu vou ter que dar um jeito aqui. Vamos aqui, ó. Vamos furar. Como é, mano? Vai, cangalha. Se o cara cobrar R$100,00. Ixi, nossa senhora. O dono do serviço morre. Já bebe R$100,00 hoje. Para o pobre deletricista ir para a tua casa, passar aí mais duas horas, três horas para ir no serviço desse. Olha que eu sou meio bravo com as coisas. Faça, meu amigo. O serviço desse foi para Charles e Tiringa. Tomar aquele canivete dele, dava uma surra de canivete em Tiringa. Se ele não pagasse os R$100,00. Né, não, mãe? Não quero conversa com o Tiringa, não. Tiringa, minha mãe, está com a água de você. E você chama muito nome do Tiringa. Ah, vai. Ah, vai, ó. Eu passava o fio, ó. Ó, ó. Presta atenção, ó. Ó, ó. Agora passou o fio. Só passava o fio e emendava. Galera, pelo amor de Deus, olha só. Aí está saindo aqui atrás agora. Ó. Está saindo aqui atrás. É bonitinho, né? Liga a tomada lá atrás, ó. Agora o trabalho que deu foi dez vezes mais do que eu pensei. A gente pensa uma coisa e o serviço é outro, meu amigo. Eu dei três voltas. Uma. Duas, três. Foi assim que eu dei, ó. Vida, como é difícil. Se a gente não tiver paciência. Aí é que dói, né? Pessoal, nos ajudem aí, pessoal. Meta o dedo aí no canal. Não paga nada. Nos ajudem aí, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus aí. Ajudem a gente no nosso canal. Meta o dedo aí. E Deus abençoe, viu? Isso. Deus protege. A mãe está dizendo ali, isso. E Deus proteja todos vocês aí. Vamos colocar a lâmpada. Olha só. Para esse trabalho aqui foi... Pense no trabalho que deu. Deu dificuldade, meu amigo. Olha aí, galera. Agora sim, ó. Agora vamos montar tudo de novo agora. Lá está montadozinho lá já. Você veja aí, como era antigamente aqui. Esse abajur, ó. O trabalho que deu para a gente furar aqui. Colocar aqui o trabalho. Minha mãe ajudou, ó. Olha aí. Terminou? Olha, direitinho aqui agora. Depois de quase três horas trabalhando. Vocês viram que... Que deu problema. A gente tirou esse, substituímos. Colocamos só um com a lâmpada. Vamos ver se realmente agora funciona. Vamos ligar aqui, pessoal. Eita, não acendeu. E agora? Vamos ver se vai acender aqui no... Deixa eu mostrar você aqui. Vamos ver se vai acender aqui no interruptorzinho, né? Do abajur, ó. Olha lá, pessoal. Acendeu. Coisa linda, ó. De noite, a coisa linda. Olha lá. Olha lá, de noite, ó. Olha lá. Essa lâmpada, ela é um pouco fraca. Mas ela... É para dar essa corzinha de amarelado. Fica um pouco... Porque o verde... Bate na... A sua lâmpada é verde. Mas ela bate ali na madeira. E ela fica amareladazinha, ó. É muito linda, né, pessoal? Ó. Coisa linda. Muito bonita, viu? Olha aí, ó. Para a gente dormir na cabeceira da cama. É uma tranquilidade, certo? Deus abençoe. Vocês não vão acreditar. Fechei agora uma hora de gravação nesse vídeo. Galera, merece o like. Merece você se inscrever no nosso canal, ó. Nos ajuda. A gente está dependendo muito aí da sua ajuda. Que Deus abençoe, viu? Meu Deus do céu. Que dificuldade. Meu Deus do céu. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Viu, galera? Obrigado a todos vocês por assistirem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.